Eu sou a médica e eu tenho um prazo pra estar Eu tenho um prazo pra mim, eu tenho um prazo pra mim Menino a Deus no sonho No cimo e na pureza Mas sabe bem como é todo o sofrimento Quem sabe como é que? Te ajudaram Tão anotado Vimos na bebê Vacilou no céu pra glória No cimo e na pureza Quando tá ligado que eu vou te avançar Diga, você é bravo, faz o respeito Quando tá ligado que é desse jeito É isso, eu continuo Quando tá ligado que tá com a mão Arriba, eu continuo Eu continuo Você vai ligar que eu não tenho um prazo Esse é a esponja do Gidão A efetiva do segundo Só subi, DJ Se você ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. Se você ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. É o R.I.P.E. Uou, 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 uou Só que você sabe que ano 17 Que o nome é R.I.P.E Mas voaram bolsa que ele virou vip Aê, cumpade, deu até uma microfonia Mas tu sabe, mano, que eu tento fazer isso Pro mal da vida dessas crianças, mano Também desse adulto Tu sabe, meu parceiro, que esse é o reduto Do hip-hop, mano, que é um casumo Sem virar borboleta Só que você não aprende com o zumo Aí então, eu te ensino E você aprende E eu tento até fazer um efeito Também aprendo contigo, mano Isso é necessário Nunca ser otário Me pegar num dicionário Pra escolher dar até um exemplo E isso vem com o tempo Então eu contemplo Já que, mano, hoje não é 11 de setembro Pode ser que não vai ter um atentado Mano, vai ter muita paz nesse momento E também sentimento Pra comunidade, mano Pra também toda cidade Todo humano Toda rima que também mantém respeito Então, mano, será que um dia vai mais ver no peito Pra dizer que rap-hop é tua casa Mas sabe, meu mano, seja bem-vindo Tá em casa Vai barulho pros MC aí, rapaziada Vamos que vamos As crianças estão presentes Olha o que a gente Aí, quem gostou do freestyle do meu mano Digão, MC Levanta a mão pra barulho, por favor, rapaziada Quem gostou do freestyle do meu mano, BN, MC Levanta a mão pra barulho, por favor Digão, eu vou aprender Ben, Ben, Ben mesmo Digão, volta Só falta o sol, DJ E aí, quem? E aí, quem? O que é que vocês querem ver? SIGUE! Pó, que laranja, governo do sul, botanque O que é que vocês querem ver? SIGUE! Vocês smilem pra baixo Me lembra até a Unifana Só que hoje, meu, na ação Ganha nem com carabona Pode crer Qualquer dia da semana Faça o freestyle bacana Pra gente bacana Só que, mano, não puxa uma sardinha Eu fico na linha, mano Em casa, como vê o caderno E fruto nas linhas Pode crer, mano Que todo dia vai ser útil Pra eu nunca, mano Me sentir um cara inútil Você é tão fútil, mano Só se liga em aparência Por isso, mano Qualquer coisa é vivência Que cê não passa Vai agarrar, trapaça A cara puta Então, mano Será que cê vai ganhar Como a trapaça? Pode ser no trap Não com o map Ou no drill Mano, você nunca vai ser O melhor do Brasil Mano, você mais idiota Que com o volante Deve tá usando O esteroide, mano Igual o frio Mas aí cê Não sentiu Essa recente É por isso que só de uma, mano Tê tem decaiu Pegando um passo Passando um passo E agora, mano Eu te mato e foda Até um macabata No seu braço Direito de resposta 45 segundos Solta 20, DJ Amassa, moleque Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Lituando essa cultura Como anda essa cultura Grita hip Ape Ape Mata Lituando essa cultura Como odeia a ditadura Grita hip Ape 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 Você tá ligado meu nome, que eu venho aqui e eu vou te enrolando Você não sabe como eu amo, eu não quero que você escuta o que eles estão falando Você não sabe como eu amo, mas não foi fácil, mas não tá ligado que eu nunca atrapasso Eu não uso esteroide, eu não sou roboloide, mano, eu sou um fato Você não sabe como eu amo, mas eu não tô ligando o que eles pensam que você se escavaço Mami, a gente passou a passar todos os dias, meu mami, é isso Eu vou desencorrendo, esse frio com a foto, eu não sei o que eu vendo A barulho com os amigos, é rapaziada Aí, vamos que vamos Aí, quem gostou do freestyle de bombar no BNMC, levanta a mão e faz barulho, por favor, rapaziada Quem gostou do freestyle de bombar no BNMC, levanta a mão e faz barulho, por favor Chega, vamos pra próxima fase Barulho com o MC, rapaziada Continuando